Música Fala ai pessoal da Omega dos Games, beleza? Aqui quem tá falando é o Rafael Bom, eu estou trazendo aqui mais um vídeo pra vocês Beleza pessoal? É, tomei um head legal ai, agora É, o jogo aqui que eu tô trazendo mais uma vez no canal É o Ace of Spades Né, que é um FPS ai de gráficos de Minecraft Né, e estou trazendo aqui comigo hoje também, mais uma vez O meu amigo Wallace Oi Oi, beleza É, então beleza Bom, esse vídeo aqui Eu vou mostrar pra vocês as skins Que tem nesse jogo Pelo menos São as que eu baixei Vocês podem ver ai Tô com um riff bem mais maneiro Né, do que o original É, e aqui tá a mira dele Você vê que a mira dele É bem Full HD Como que eu digo Né, bem legal mesmo a mira dele Deixa eu ver aqui se eu consigo matar alguém Ai Fura Full HD da hora É, mira Full HD Beleza E vou pegar aqui agora a SMG Pra mostrar pra vocês Eu acho Que a mira dela é da P90 Sei lá Mas você vê que também Que é uma mira muito Full HD É uma mira bem legal de se jogar E... Beleza Enquanto eu jogo aqui com a SMG Eu vou falar um pouco mais dessas skins Bom, essas skins Você baixa lá no site É óbvio Aí eu vou deixar na descrição Do vídeo O site que eu baixo E... Também vão perguntar pra mim Como que eu baixo Né Como que eu baixo Essas skins Bom, eu não vou fazer vídeo Mostrando E nem vou ensinar Nesse vídeo aqui Eu prefiro passar o vídeo Em que eu aprendi Né Assim também Assim também Eu dou crédito Pra Pro Pra pessoa Que me ensinou Fala Wallace É Também tem que avisar Pro povo aí Que Não muda a arma mesmo não Só muda a mira e a aparência Isso E também Porque vai ter gente Achando que é arma nova É Tipo Só vai mudar Skin Né Fala E capa Né Se eu não me engano Skin Significa Capa Né É Pele Então Ela vai mudar Só a aparência Da arma Pra ficar mais legal Ai Pra ficar mais legal De se jogar o jogo Né E Mas também Dá pra você mudar Outras coisas Além da aparência Dá pra você mudar É A mira Né Como eu tô mostrando aqui Da Shotgun Agora Eu acho que é uma Espaço Essa daqui É E também O som dos tiros Dá pra você mudar Também Dá 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 pra mudar Fica bem legal Ai E também Aqui ó Passou rápido Agora o reload Ali É Também dá pra mudar Skin Dos Próprios Próprios Jogadores Né Os próprios carinhas Quando Eu coloquei Eu coloquei Uma skin Que quando eu levo Um headshot A cabeça Do Manolo Fica partida No meio Mostrando o cérebro Aí ó Como vocês puderam Ver agora Tô morrido E Beleza É Também vou mostrar Agora Ai Nossa Nasci morto Beleza Nasci morto Ou morreu Nasci ano Nasci morto Isso aí Bem legal É Vou mostrar também A skin De granada Quer ver Bom Essa aqui Tu skin de granada É como rapaz É uma granada Preta Com umas Uns detalhes Vermelhos E a minha skin De pá Que é essa daqui Que a pá Fica com Um bagulho Preto Na ponta Eu não sei o nome Desse negócio É Mas É bem É bem simples Baixar As skins Você Vou passar o vídeo Que eu aprendi A baixar E aí vocês Colocam E Lá vocês Poderão Escolher vários Tipos Tem muito mesmo Muito não Não tem muitas opções Mas são opções Que dá pra Variar bastante Beleza pessoal Deixa eu ver aqui Mais também Eu posso falar Ah também É Tem pacotes Que já vem com Tudo modificado Já modifica o som A todas as miras É Bom Eu recomendo Vocês baixarem Também Esses pacotes Que já vem tudo Porque é mais fácil De Jogar tudo lá na pasta Já modifica tudo De uma vez Ou Vocês vão baixando Um item Por um item Até Vocês fazerem O seu próprio pacote Que foi o que eu fiz Beleza pessoal É Quer falar mais alguma cola Nossa Quer falar mais alguma cola Aham Que A skin que você está usando Não aparece para as outras pessoas Tá É isso aí Bem lembrado Só mexe na sua tela Não é que nem no minecraft É Bem lembrado E Bom Eu Na minha opinião As skins Deixam o jogo Bem mais divertido Bem mais Variado É Bem mais Modificável Bem mais Legal É Mas a skin Também tem alguns bugs Que eu queria falar aqui Pelo menos Na minha sniper Ou no meu riff Tanto faz Quando eu recarrego Aí ó A tela fica marrom Por um segundo Mais ou menos Enquanto ela está recarregando E isso atrapalha Um pouco Mas atrapalha Aí enquanto isso Você toma um headshot E morre Isso Que nem eu tomei agora Beleza Bom Então Mas é isso aí pessoal É Um resumo aqui Das skins do jogo Beleza Ace of Spades Se gostou Não esqueça de baixar As skins Beleza É E É isso aí Se gostou do vídeo Deu um gostei Favorite mesmo Se gostou Nossa Estou misturando tudo Se gostou do vídeo mesmo Favorite Para ajudar na divulgação Mais ainda E se você não gostou Também Deu favorito É isso mesmo E Se inscreva no canal Se não estiver inscrito Beleza Falou Até a próxima E falou Alas Falou